As pessoas perguntam-me muito como é que eu invento tantas galinhas. Porque os policiais têm muitas galinhas, têm muitos ferus, têm um jornalista brasileiro, uma personagem brasileira. Claro, e o Lispector tem uma história com galinha, não é? Tem uma história com galinha, sim senhor. E uma galinha que fez valer a sua vontade de liberdade. Depois, no fim, acabou mal. Mas num primeiro momento conseguiu durar mais um bocadinho. Mas eu gosto de galinhas porque aí está. Eu comecei a contar histórias ao meu filho, primeiro para o meter na cama e para sossegar. Então a história tinha que ser muito suspensa, tinha que acontecer coisas incríveis. E depois, quando era para ele adormecer, eu diminuí ao ritmo e geralmente punha as galinhas a comer. Porque ele não gosta muito de comer, então as galinhas comiam tartes de milho, quadradinhos de milho frito com chocolate, tartes de aveia, rolinhos de qualquer coisa. Quando eu chegava para aí a terceiro ou quarto prato, ele já tinha adormecido. E depois foi ele até que me disse, mãe, põe as galinhas em lixo. E as pessoas perguntam, mas como é que tu tens essa imaginação para as galinhas? Às vezes, por exemplo, agora no próximo vai haver uma galinha cravo e canela. E é uma homenagem ao Jorge Amado. E cada vez que ela se mexe, as penas dela têm vários aromas. E ela está na cozinha e faz imensas coisas boas. Mas quando ela mexe, ela tem vários aromas e toda a gente fica encantada. E aí tem a ver, claro, com os nossos horizontes de leitura e a nossa forma de escrever. E aqui no texto português da galinha piripiri, há um brasileiro, que é o Belo Tucano, e para que as crianças, jovens, não são bem crianças, estes já são mais jovens, os jovens pudessem ler exatamente em português do Brasil, eu faço quase uma transcrição fonética das palavras. Por exemplo, em vez de gatinha, tem gatinha. E tem G, A com acento, T, C, H, I, I, N, H. E então, quando leem, é muito interessante que eu vou às escolas e peço para ler, e eles leem o português do Brasil e adoram.